Olha, eu sou o Luiz Barroso, artista visual natural da Paraíba. A gente não tem nenhuma explicação, assim, objetiva para a arte, porque a arte é sempre questão, né? A arte deixou de ser a arte contemplativa, aquela assim, das pinturas clássicas, para ser uma arte questionadora, né? Onde a gente entra para ver os trabalhos e sai com mais questões do que entrou. Ela não responde, ela abre, porque quando a gente tem questões é que a gente aprende, né? Se a gente não se interroga, então quer dizer que sabe de tudo. E a vida não é assim. Então eu faço convite às pessoas para visitar a exposição Rasgo da Pele, que ficará até o dia 22 de março. Esse título, Rasgo da Pele, vem de uma frase de Guimarães Rosa. Viver é rasgar-se e remendar-se. Sempre. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto